Uma preocupação que se arrasta há três anos. É assim como vive a dona de casa, Lúcia Ferreira. Ela descobriu que tem doença celíaca de forma inusitada. Foi na televisão, que eu assisti, a moça falando tudo, os mesmos sintomas que ela tem. Problemas, dores abdominais no fio, no plâncus, barriga inchada, coceira na pele, pele vermelha, queda de cabelos e unhas rachadas. A doença celíaca é autoimune. Ela interfere na absorção de nutrientes essenciais para o organismo, como carboidratos, gorduras, proteínas, vitaminas, sais minerais e água. O problema acomete crianças, adultos e idosos. Estima-se que no Brasil existam 2 milhões de pessoas com a doença, mas a maioria delas ainda está sem o diagnóstico. O único tratamento é uma dieta livre de glúten por toda a vida. Essa nutricionista explica como escolher os alimentos adequados para quem sofre de doença celíaca. Os alimentos livres de glúten são todos alimentos que não têm trigo, aveia, cevada e malte. Então todos os alimentos livres dessas matérias-primas podem ser consumidos por pessoas celíacas. Mas a preocupação dos pacientes não deve se limitar apenas nas comidas, pois muitas bebidas, inclusive alcoólicas, podem ter traços de glúten. Como por exemplo a cerveja, qualquer outra bebida que contenha malte ou cevada, aí por exemplo vodka ou whisky, eles podem conter também traços. E o processo de destilação ele vai diminuindo, mas como é uma doença de hipersensibilidade, ela pode se sentir mal. Deixar tudo que contém glúten. Eu estou comendo coisa que não contém glúten. Você se sentiu melhor depois disso? Senti. Pois é, o tratamento é esse, como diz aqui a doutora Joselda, por quê? E aí é importante chegar no supermercado e olhar nos rótulos. Hoje praticamente todos os produtos já vêm com indicação. Tem glúten, não tem glúten. Isso é muito importante, né doutora? Bom dia. Bom dia. É fundamental isso. Então, assim, é importante a gente conceituar um pouco essa questão da doença celíaca e da sensibilidade ao glúten. Até porque nos últimos anos, com muita frequência, a própria mídia, artistas, começaram a tirar muito glúten da dieta. Glúten e lactose, ninguém quer mais ingerir. Então, existe muito mito também em torno. Então, assim, para a gente conceituar um pouquinho. Hoje a gente fala de doenças relacionadas ao glúten. O que seria essa sensibilidade ao glúten? Então, é uma espécie de alergia ao glúten que está mais relacionado a fenômenos alérgicos tipo rinite, eczema, sintomatologia respiratória. Diferentemente da doença celíaca, que é essa sim, e um detalhe, a sensibilidade ao glúten, normalmente o que a gente faz é, dando o diagnóstico, retira-se o glúten da dieta por um período e depois se reintroduz. O paciente, ele fica bem. Ou seja, ele tem uma sensibilidade temporária. É como se fosse uma alergia temporária. Diferente da doença celíaca. Diferente da doença celíaca, porque o tipo de resposta inflamatória, digamos, de resposta imune, mediada, é totalmente diferente. O que é a doença celíaca? A doença celíaca é uma intolerância ao glúten. E o que é o glúten? É um componente exatamente do trigo, da cevada, do centeio, da aveia, né? A cevada, no caso, o malte. E ele forma, a nível de organismo da gente, ele, quando nós vamos absorver os alimentos, esse glúten, ele é quebrado em forma de peptídeos, né? Então, são substratos que vão se quebrando para serem digeridos e absorvidos. Então, na quebra desse substrato, do glúten, se formam determinadas substâncias chamadas peptídeos, que vão entrar em contato com a mucosa do intestino. E, realmente, podem desenvolver fenômenos de reação chamada imunomediada. Mas, para que a pessoa tenha doença celíaca, ele tem que ser predisposto geneticamente. Ele traz a herança, ele traz a carga genética para essa doença. Exatamente, exato. E hoje, nós já sabemos quais são os antígenos de histocompatibilidade que estão mais relacionados. Doutora, esse exame é feito como? No sangue? É, exatamente. A gente não faz, normalmente, a gente não faz de rotina a investigação desses antígenos de histocompatibilidade, que é o DQ2 e o DQ8. A gente faz quando existem a história familiar. Mas, os exames de investigação são de dois tipos. Em primeiro lugar, a gente tem que fazer a avaliação do paciente, observar qual a sintomatologia. Então, normalmente, esse paciente, ele tem sintomatologia digestiva. Fernando, por exemplo, diariamente sinto dores de barriga e logo em seguida tem o diarreia. Isso pode ser algum tipo de intolerância ao glúten? Não necessariamente ao glúten. Pode ser uma intolerância à lactose. Tem que observar qual é o fator alimentar, qual é o tipo de alimento que está provocando esse quadro. Existe também a síndrome do intestino irritável. Inclusive, a pergunta do Paulo, quem tem síndrome do intestino irritável pode comer glúten? Sim, pode. Não tem nada a ver uma coisa com outra. As pessoas realmente confundem muito. Sim, às vezes, há uma piora da sintomatologia. O intestino irritável está mais relacionado à questão de receptores. É como se houvesse uma hipersensibilidade dos receptores a nível de intestino. Então, voltando um pouquinho à questão do glúten, existe a predisposição genética que vai ir junto com isso a resposta imune exacerbada. Isso, esses dois fatores associados é que vão levar à questão da formação da doença, da patologia. E depois de diagnosticada é retirar totalmente o glúten da dieta? A conduta é retirar. Por quê? Porque com a ingestão permanente, o grande risco é, começa a haver uma atrofia das velocidades intestinais. Só falando assim didaticamente, o nosso intestino é como se fosse uma mão. Então, nós temos as criptas por onde cai o alimento e as velocidades. Então, quando o glúten entra em contato com essa mucosa intestinal, ele começa a agredir e vai haver uma atrofia. Isso é típico nas biópsias que a gente solicita do intestino, essa atrofia velocitária, certo? Então, por isso que o paciente tem diarreia, tem do abdominal, ele tem distensão, exatamente porque ele não consegue absorver os habilimentos. E aí, geralmente, a gente tem o paciente com distúrbios, com déficits nutricionais. Tá bom, eu queria agradecer a doutora Joselda Lemos Duarte, que é médica gastroenterologista. Daqui a pouco você pode rever essa reportagem, essa entrevista também no nosso portal. Muito obrigada, doutora. Obrigada. Tirando muitas dúvidas da gente sobre esse assunto. Notícia da Manhã de hoje fica por aqui. Um excelente dia pra você. A gente se encontra amanhã às sete em ponto. Tchau, tchau.